Oi, sou Oscar Mata, seguimos estudando a declaração número 2 da Igreja de Deus. Socorro Divino Jesus se refere ao Espírito Santo como o ajudante, advogado, consolador e conselheiro. Estes termos são traduzidos a partir da palavra grega paraclete, que literalmente significa a ser chamado, a prestar o apoio e a asistencia necessária para nós. No seu último ensino registrado antes de sua morte na cruz, Jesus disse precisamente aos discípulos que tipo de asistencia o Espírito Santo trairia e de que modo. Viria a morar conosco e ficaria aqui, ensinaria a relembraria tudo o que Jesus disse, guiaria os seguidores de Jesus a toda verdade, falaria o que o Pai e o Filho falam sobre as coisas que estão por vir, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais tarde, o apóstolo Paulo describe o ministério assistencial do Espírito Santo. O Espírito ensina aos crentes a obedecer a Deus, intercede para ajudar os fiéis a superar as suas fraquezas, dar testemunho de Jesus, distribuiu os dons espirituais para a edificação da igreja, produz frutos espirituais na vida dos crentes, garante a intenção de Deus para redimir e dar a vida eterna aos santos, preserva os crentes até a volta de Jesus e santifica os crentes. O Espírito é o nosso socorro divino.